E aí, galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí uma promoção meio relâmpago que eu achei interessante passar para vocês, que é SSD do AliExpress, né? Tem duas marcas aí que eu selecionei até para que fique um vídeo rápido, e são duas marcas que eu já trouxe aqui no canal e recomendo para quem está precisando de um SSD meio que na urgência, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui na tela do computador, vamos abrir aqui o site. Lembrando que eu vou deixar os links aí na descrição para quem quiser adquirir. O primeiro cara que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui, que é o X-Ray Disk. Quem acompanha meu canal sabe que eu já trouxe esse SSD aqui do AliExpress, fiz alguns testes, se saiu muito bem, e acabei até vendendo para um cliente meu, tá? E até hoje ele não retornou, ou seja, então isso indica que ele está em perfeito funcionamento, tá, pessoal? Mas assim, os testes que eu fiz nele estavam realmente muito bons. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, ele está com o frete grátis, que isso aí já é bem bacana, né? E aqui nós temos os tamanhos, as densidades aí de armazenamento. Então, vai desde 60 GB até 512. E veja, pessoal, que hoje ele está saindo por 69,38, um SSD de 128 GB, quando normalmente um de 128 estaria em média de 110 a 120 reais. Então, pessoal, está valendo muito a pena para quem não tem ainda SSD adquirir esse modelo aqui, tá? Se a gente colocar aqui, ó, o de 256 GB, aliás, de 240 GB, está saindo por 119,99. Lembrando, como eu disse, geralmente um de 128 GB é que sai por esse preço. Então, compensa hoje você pegar muito mais um de 240 GB, ou melhor ainda, um de 256 GB, que vai aumentar somente aí 4,40 reais, tá? Então, você está vendo que ele está 124,40. E você tem, claro, né, outros tamanhos aqui, ó, o de 480 GB, saindo por 219, e o de 512 GB por 230. Então, se você quiser um armazenamento de tamanho maior, então você já combina aí desempenho, velocidade com armazenamento para você colocar o seu sistema operacional, os seus programas e também os seus jogos. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa interessante, pessoal, né, que aqui é a loja oficial da X-Ray, e aqui para baixo, né, a gente pode ver algumas avaliações. Veja que tem aí, ó, mais de 14 mil avaliações. Se a gente clicar aqui, é, para visualizar somente os BRs, ó, a maioria deles aqui, tudo com 5 estrelas, né, os caras tiram a foto, ó, falando muito bem deles, passando aí nos testes. E como eu disse, pessoal, como eu já trouxe aqui no canal, né, já importei várias marcas e quase, vamos dizer que 98% delas foram muito boas, tá? Exceto uma que acabou queimando depois de um mês de uso, mas, inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal, mas nada que vá desmerecer a marca por completo, tá, pessoal? É sempre um caso a se avaliar muito bem antes aí. Bom, esse aqui, então, é o X-Ray Disk. O outro que eu separei aqui para vocês é a marca Netac, que, inclusive, eu também trouxe no canal, e foi um dos melhores SSDs que eu fiz os testes aqui, tá? Ele conseguiu aí taxas bem altas aí, tanto de leitura quanto de escrita, deu realmente aquele up no computador que eu fiz o teste no dia, tá? É outro SSD também que eu já me desfiz, tá? Já foi para cliente aí, mas veja que o preço também está bem bacana, ele está aí por, se a gente colocar aqui o de 128 GB, por R$65,91, tá? O de 256, que é o que eu acho que está compensando mais, hoje está saindo R$118,14. E o mais legal que está com frete grátis, tá, pessoal? Então, galera, a gente sabe aí que o preço dos SSDs, eles estão caindo, né? Pode ver que antes eles eram muito mais caros, mas agora está chegando num preço bem legal. Então, pessoal, vale muito a pena, tá? Se a gente descer aqui também, ó, como eu disse, nas avaliações, ó, passando ali de 11 mil avaliações dos BRs, ó, então veja que se a gente marcar aqui, ó, a galera tudo dando aí seus cinco estrelas. Pessoal, está valendo muito a pena, né? Quem tem computador ou notebook aí, mais das antigas, sabe que às vezes fica tudo muito lento, então, pô, não custa nada, gente, vocês comprarem um cara desse aqui, tá? Claro que vai ter, assim, muita gente é ressabiada para comprar um AliExpress, nunca fez uma compra de nenhum produto na China, né? Mas, gente, vale o risco pela questão do preço, tá? A gente sabe que esses SSDs aqui no Brasil, no mínimo, no mínimo, isso vai pagar 170 a 200 reais, um de 128 gigas. Então, está valendo muito a pena até mesmo correr o risco, tá? E com o frete grátis não tem nem o que reclamar. E, geralmente, pessoal, não está demorando muito para chegar, pelo menos eu falo, né, daqui de São Paulo, capital, aqui, às vezes, chega em 12, 15 dias, no máximo, um cara desse, tá? E você, quem nunca teve um SSD, com certeza, quando comprar, vai ter uma ótima experiência, porque, realmente, eles deixam aí o seu computador muito mais rápido. Só uma última coisa aqui, pessoal, com relação à velocidade, quando você compra um SSD, tá? Ele pode variar aí as velocidades de 150 megabytes por segundo até 600. O que vai implicar essas velocidades é a porta SATA da sua placa-mãe. Então, se você tem uma porta SATA 1.0, ela vai te limitar até 150 MB. Se você tiver uma SATA 2, até 300, e uma SATA 3, até 600. Claro que não chega nunca no talo, sempre vai chegar um pouco abaixo. Mas, pessoal, mesmo que você ainda tenha uma porta SATA 1, que eu duvido muito, que é muito antigo esse tipo de notebook ou computador, mesmo assim, ainda você terá um ganho em fazer a troca do seu HD, aposentar ele, ou jogar ele somente para armazenamento, colocar ele como secundário, você vai ter aí um grande desempenho na máquina ao colocar um SSD, que eu sempre recomendo aqui no canal. Tá bom, galera? Então, tá dada a dica. Vou deixar esses dois links aí para quem quiser adquirir. Não sei até quando que eles vão segurar esse preço, então, é bom que você seja rápido. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar, pessoal. Se você gostou, não esqueça de curtir, favoritar, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também segue o link do grupo aqui do nosso WhatsApp para você participar. Beleza? Então, fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí, meu